Eu vou mostrar aqui sobre a manipulação de opções de filtro, tá bom? Que foi uma das solicitações feitas aqui. É o seguinte, esse gráfico aqui é de filtro, tá? E, por exemplo, você tem aqui as suas pré-seleções e eu quero eliminar aqui o que é excluído para o cliente não precisar selecionar mais, ó. Tá vendo como é que é um convencional? E aqui, eliminando as opções de excluído, e a gente também pode filtrar, né, ou colocar fórmulas em campos de filtros aqui de forma que não afetem os seus sete análises, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Bom, lembrando, se inscreva no canal e deixe o seu like se você gosta do conteúdo aqui da Yoshida Click, tá bom? Aqui a gente clica em editar. Ó, no início, né, aqui eu tenho dois filtros e tenho as opções aqui em cis e em escuro. Muitas vezes, quando a gente deixa essas opções aqui dentro do filtro, o cliente vem e pode filtrar assim, ó, e matar os outros dois filtros que estavam pré-selecionados. Para que isso não aconteça, você pode vir aqui, então eu tenho aqui o meu campo cliente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tem um título de cliente. E esse campo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a GR, o próprio campo, tá bom? O próprio campo cliente. E aqui eu vou colocar um Auli cliente. Nesse caso aqui, ele não vai trazer valor nulo, porque só tem um cliente para cada campo cliente, né? Então, ele só vai trazer o próprio resultado. Não vai trazer valor nulo essa função. Olha aqui, tá? Ela costuma trazer nulo ou asterisco, né? Quando você tem mais de um valor para a mesma dimensão. Não é o caso, tá? Então, aqui você sempre vai ter uma dimensão para a própria dimensão que você está fazendo a subtabela. Olha, já fiz o filtro aqui do cliente, tá? Então, essa aqui é uma opção. Outra opção que você tem para trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu filtrei o ouro, tá vendo? Nesse agrupamento. Porém, o diamante, junto com esse parcelamento 2x aqui, não existe. Mas eu quero deixar a opção visível. Se você utilizar essa mesma fórmula que eu coloquei aqui, eu vou colocar ela aqui no agrupamento. Você vai ver que algumas das opções vão sumir, tá? Então, AGGR. Oh, caramba. AGGR. Eu vou colocar aqui, ó. Vírgula, agrupamento. Você vai colocar aqui o agrupamento dentro do Auli também. Então, Auli, agrupamento. Perfeito. Então, tá aqui, ó. Observe que quando você faz uma seleção dentro do próprio campo, ele vai sumir com todas as outras. Ó, no caso aqui, ele já sumiu com a opção excluída, né? Que é aquela opção cinza mais escura, porque está selecionando o parcelamento. Se eu selecionar uma outra aqui, ó, ele automaticamente mata as outras. Não te deixa selecionar as outras. Para você evitar que isso aconteça, né? Se você necessitar que isso aconteça, você vem aqui no agrupamento e pede para ele ignorar o próprio campo, tá? Então, você sempre trabalha com o próprio campo nesse caso aqui de gráfico de filtro. Você vem aqui, ó, faz o set análises e coloca o próprio campo aqui para ele ignorar a seleção dele mesmo. Desse jeito aqui, ó, você volta a deixar visível, né, as opções aqui que são as cinza claro, né? No caso, o ouro aqui, ele trabalha com 2x e o titânio também trabalha com 2x, ó. Tá vendo? Então, são as opções que trabalham junto, tá? Ele só está tirando aqui a opção excluída. Se eu tirar aqui o selecionamento do parcelamento, ó, volta com a outra opção, tá vendo? Que é exatamente a diamante, tá? Então, essa aqui é uma outra opção que você tem para selecionar com o filtro. E observe que quando seleciona aqui, ele vem o campo mesmo, ele não vem a fórmula. Então, não vai atrapalhar os seus set análises que você fizer aí nos seus QPIs, tá bom? Outra opção que você tem aqui no filtro, bom, é trabalhar com a própria fórmula, né? Então, por acaso, se eu quiser que somente tenha aqui o que tem a letra N, a letra M, né? Que apareça aqui no agrupamento, então eu posso estar trabalhando com o filtro dentro do próprio agrupamento, tá? Então, eu venho aqui, ó, e coloco aqui só os que têm a letra M, né? Então, vou colocar aqui igual, tal, letra M, tá? Coloco aqui no set análises e, ó, somente a letra M está visível. E isso aqui não vai atrapalhar a minha seleção. Quando eu faço a seleção, ele mantém invisível o que eu tenho aqui de letra M, tá? E eu posso selecionar os dois campos também. Vai funcionar da mesma forma. Legal? Espero ter ajudado aí na parte de restrição das listagens de opções de filtro. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!